Olá, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal aqui da TV Diálogos do Sul. Hoje eu tô aqui para falar com vocês, para anunciar, na verdade, uma entrevista um pouco diferente. Eu estive no Peru no final do ano passado, em 2019, e lá eu conversei com uma candidata a deputada, vai ter eleição agora, dia 26 de janeiro, para o Congresso peruano, e eu conversei com Flor Borja. Ela estava fazendo campanha num calçadão e ela parou ali por alguns minutinhos para falar comigo. E eu vou soltar a entrevista legendada, então você pode ativar as legendas aqui no canal, tanto no YouTube quanto no Facebook. A gente vai disponibilizar as legendas, porque a conversa é em espanhol. Mas antes de soltar a entrevista, antes de mostrar essa conversa para vocês, eu quero dar um panorama do que está acontecendo no Peru, porque é uma situação bastante confusa. O Peru está vivendo uma crise, eu diria que é uma crise sem precedentes, é uma coisa muito... A América Latina inteira está em crise, mas o Peru particularmente. Então, eles vão fazer essa eleição agora para o Congresso e desde outubro do ano passado, o Peru não tem Congresso. O presidente Martín Vizcarra dissolveu o Congresso no meio de uma crise constitucional tremenda. E aí o que acontece? Foi muito divulgado aqui no Brasil que os últimos cinco presidentes do Peru estavam envolvidos em casos de corrupção e aí ou está preso ou morreu ou está sendo investigado e pode ser preso a qualquer momento. E isso é uma loucura. Então, assim, o Alberto Fujimori é a figura mais importante da política peruana atualmente. Ele foi eleito em 1990 e ele ficou no poder até 2000. E aí ele era um ditador do estilo clássico, sabe? Perseguia, censurava, tem muitas denúncias de violação de direitos humanos contra ele e por conta de todas essas questões ele está preso. Mas o legado dele é tão forte na política peruana, ele tinha um assistencialismo muito particular, principalmente com as populações andinas, indígenas, campesinos, pessoas muito pobres. E essa figura, então, esse paternalismo ficou muito impregnado no imaginário da população. De forma que a filha dele, Keiko Fujimori, é uma personalidade política das mais importantes, quase foi eleita presidenta na última eleição. Então, Fujimori está preso. Logo após ele tem um governo tampão e depois vem o Alejandro Toledo. Alejandro Toledo ficou de 2001 a 2006. Foi preso recentemente nos Estados Unidos, envolvido em casos de corrupção. Depois, de 2006 a 2011, Alan Garcia, que já tinha sido presidente. Alan Garcia foi esse que recentemente estava envolvido com a questão da Odebrecht, que é muito forte, a Lava Jato é muito, muito forte no Peru. E aí o Alan Garcia foi aquele que se suicidou porque tinha, possivelmente, grandes chances de ser preso. De 2011 a 2016, tivemos o Olanto Mala. E aí, geralmente, as pessoas falam, ah, é porque a corrupção no Peru é de direita e de esquerda. O Olanto Mala não é exatamente de esquerda. Quando ele foi eleito, teve muito isso de que ele era de esquerda e, de fato, ele tinha um viés mais progressista, um discurso mais progressista. Mas, logo que ele chegou no poder, ele tomou medidas e mudou totalmente, enfim, para a direita. E era uma coisa mais centro-esquerda, não era uma esquerda. Bom, mas, de fato, ninguém reivindica o Olanto Mala como esquerda, sabe? Então, na onda rosa, que é como a gente costuma chamar o movimento de governos progressistas na América Latina, não inclui o Olanto Mala, né? Então, digamos que ele era de centro. Todos os presidentes que eu estou falando, eles são de direita. O Fujimori era extrema-direita e os outros são de centro, centro-direita. Por fim, depois do Olanto Mala, tem uma eleição em que o Pedro Paulo Kuczynski, o PPK, ele ganha da Keiko Fujimori, que eu já tinha mencionado. Só que ele ganha por 50 mil votos. É 50,1 contra 49,9. Como acontece, geralmente, com a direita latino-americana, ela meio que não reconheceu o resultado eleitoral, só que de uma maneira um pouco diferente. O Fujimorismo, que é esse movimento dessa galera que reivindica o Alberto Fujimori, e liderado pela Keiko, eles fizeram uma maioria no Congresso. Então, assim, de 130 cadeiras, eles fizeram 73. Então, eles eram maioria arrasadora. E lá, a gente não tem como no Brasil duas câmaras, né? O Senado e o Congresso. Lá é apenas uma. Então, eles começaram a fazer da vida do Kuczynski um verdadeiro inferno. E o Kuczynski começou a ser investigado também por corrupção, também por vínculos com o Debrecht, e por fim, ele renunciou. Então, você imagina a loucura. Presidente preso, presidente suicidado e presidente betido. E renúncia. O vice dele era Martim Vizcarra, que é o atual presidente do Peru. E aí, eu vou tentar resumir a crise atual de uma maneira bem resumida, mas é um pouco difícil. Bom, o que acontece? O Vizcarra, no meio dessa confusão toda, ele não tem, ao que tudo indica, vínculos com o Debrecht. Então, ele está sendo investigado, mas por outros fatores, que é isso. Todo mundo é investigado no Peru. E aí, no meio dessa situação em que os fujimoristas estavam fazendo muita pressão, ele fez um referindo com a população, propondo que os atuais congressistas não pudessem se reeleger. Esse termo foi aprovado. Então, esse congresso fujimorista que estava lá, que está no Peru, eles não tinham nada a perder, porque eles já não iam ser reeleitos. E aí, eles começaram a barbarizar. Uma das coisas que eles fizeram era, lá no Peru, o STF, o referente ao STF deles, que é o Tribunal Constitucional, ele é eleito pelo congresso. Não é como no nosso caso, que o presidente indica. Não, lá o congresso elege. E aí, o congresso fujimorista propôs cinco novos congressistas, que eram totalmente alinhados com o fujimorista. Mas, com isso, eles iam ter a maioria absoluta. Então, tendo essa maioria absoluta no STF deles, eles iam conseguir impedir diversas investigações de corrupção. E a Keiko, inclusive, que é a líder deles, está presa. E teve um racha também, tem um outro fujimori, que é o Keiko, que é o Kenji Fujimori. E ele rompeu um pouco com a Keiko, enfim. Mas não vamos entrar nesse detalhe. O fato é, o Vizcarra, então, propõe que isso propõe uma nova forma de eleição desses juízes do Supremo Tribunal e o congresso rechaça. No meio de uma confusão toda, existe lá, como o sistema do Peru é mais parecido com o parlamentarismo, é um misto, porque tem presidente, tem dois vice-presidentes. É um misto entre parlamentarismo e presidencialismo. Mas, como eles têm esse sistema misto, eles têm uma tal de moção de confiança, que seria bem parecido com o que existe no parlamentarismo. Com três moções de confiança, o presidente pode dissolver o congresso. E foi isso que o Vizcarra fez. O Vizcarra tinha aí outras duas moções. O Vizcarra dissolveu o congresso e, desde então, não há congresso no Peru. O Vizcarra está enfrentando aí uma barra, uma situação super difícil com esses congressistas. A situação dele não é nada fácil. Qual o panorama que a gente tem para essas eleições do dia 26? A gente vai conversar na semana posterior ao dia 26 com um analista peruano para explicar para a gente como ficou a configuração nova do congresso. Mas não há muita perspectiva de mudança. Então, talvez vocês lembrem que teve manifestação quando o Vizcarra dissolveu o congresso e teve até uma discussão se era golpe ou se não era golpe. Não, não era golpe. Mas a questão é a seguinte. Teve manifestação, pessoas foram às ruas, mas não era manifestação de esquerda e nem o governo Vizcarra estava fazendo medidas de esquerda ou algo assim. Era uma disputa entre fujimauristas e o Vizcarra que era uma disputa de direita com direita. Então, era a extrema-direita fujimaurista com uma direita moderada, mais, digamos, civilizada, entre aspas, que é a do Vizcarra. Bom, qual a situação atual? Então, a Flor Borja com quem eu conversei é do Partido Morado. O Partido Morado é um partido de centro que está aí tentando buscar ser uma força mais influente dentro da política peruana e eles estão, neste momento, em segundo lugar, como força preferida para a eleição no congresso. O primeiro é o Acción Popular, que é um partido de direita, e o terceiro, o Força Popular, que é o partido justamente da Keiko Fujimori. Então, existe uma perspectiva de que os fujimoristas não levem a melhor nessa eleição. Mas, assim, eles têm muito dinheiro, eles têm uma articulação muito descentralizada, muito enraizada na política peruana. Então, é um pouco difícil que essas pesquisas consigam, de fato, captar o humor da população e, de fato, acertar. Mas essa é a perspectiva que a gente tem nesse momento. E qual que é a situação da esquerda? Nas últimas eleições em que o PPK ganhou, existia uma candidata de esquerda, que era Verônica Mendoza. Ela foi bem, ela teve, enfim, ela tinha chances de chegar ao segundo turno, por pouco, de fato, não chegou. É uma força importante, mas o partido dela, eles fizeram alianças entre vários partidos muito pequenos de esquerda para tentar ganhar força no congresso. Mas, ao que tudo indica, isso não vai se consolidar. Então, a Frente Ampla, que é essa que é composta pela Verônica, tem 4% de intenção de votos. E, juntos pelo Peru, que é a outra organização de esquerda, tem 3% das intenções de votos. Então, é bom. É isso. A esquerda não tem perspectiva. Talvez a gente tenha um congresso um pouco mais de centro, centro-direita, mas não extrema-direita. Em 26, 27 de janeiro, a gente vai ter essa confirmação. O fato é que a mídia do Peru é muito controlada pelos oligopólios de mídia. Então, assim, uma situação que no Brasil já é grave, no Peru é, tipo, duas, três vezes mais grave, como eu falava para vocês. Eu estive no Peru e, assim, a TV é totalmente controlada por grupos que a gente poderia comparar aqui, a Globo e a Record. Então, é muito conservador. A gente não tem um movimento, como a gente tem no Peru, de uma blogosfera progressista. São muito poucos os veículos progressistas no Peru, mesmo na internet. A gente tem muitas rádios comunitárias, mas não necessariamente são rádios de esquerda ou que, de fato, representem um movimento progressista. Então, o caso da Odebrecht é muito forte lá e a gente também sabe como esse caso da Lava Jato, como toda essa questão da Odebrecht está sendo manipulada no continente inteiro para fortalecer certas elites econômicas. No Peru também não é diferente. Então, existe, sim, um movimento de presidentes que se envolveram, que aceitaram suborno e corrupção pela Odebrecht, mas também existe uma manipulação extrema dos meios para manipular a opinião pública e colocar essa questão do combate à corrupção como tema central dentro da política peruana, dominando todo o debate. O Peru, que é um dos países mais desiguais da América Latina, a gente tinha um cenário, a gente tem um cenário, na verdade, em que o Peru é um dos países que mais cresce, tem um crescimento econômico consolidado, constante, sustentável, cresce a mais de 3% ao ano, digamos que é um sucesso para o FMI e esses órgãos financeiros internacionais, porém isso não se traduz, como é o caso do Brasil e outros países, isso não se traduz em melhorias para a população. A gente tem uma população indígena marginalizada, tem um grande contingente de venezuelanos que chegaram no Peru e estão trabalhando de Uber, enfim, estão trabalhando com aplicativos, e aí o desemprego é muito grande também, porque você tem uma oferta maior de mão de obra, porque chegou mais trabalhadores, e aí você acaba colapsando um pouco o sistema. Os peruanos estão muito putos e muito descontentes com tudo que está acontecendo, e aí você acaba caindo nessa descrença total, e a perspectiva de pessoas que, segundo a pesquisa, a última pesquisa divulgada, a perspectiva de pessoas que não devem votar, ou que ainda não tem, faltando uma semana para as eleições, mas que ainda não tem candidato, é de cerca de 50%. Então, vocês imaginam como tudo isso afetou o sistema e a confiança do sistema político. Bom, enfim, então é isso. Temos mais um país com crise de representação, com uma crise política bizarra, e agora eu deixo com vocês a entrevista da Flor Borja, ela fala sobre a questão da mulher no Peru, fala sobre as perspectivas dela para esse congresso, e o que ela espera da política. Lembrando que ela é uma candidata de centro, que se diz feminista, e que representa, de certa forma, uma mudança também na política peruana. É isso, espero que vocês gostem dessa conversa, e a gente volta num outro momento, com mais entrevistas, atualizações, e conversas sobre América Latina e outros temas. Até mais. Bom, Flor, temos uma crise no Peru. Poderia aclarar ao povo do Brasil o que está acontecendo, e por que vão ter uma eleição no próximo janeiro, não? Em janeiro do 26. O que acontece é que a disolução do Congresso nos levou a ter a primeira eleição de candidatos só no Congresso no país, por causa de uma série de blindagens, de corrupção, de manipulações e de obstrucionismo por parte de outras bancadas dentro do Congresso, que não permitiam o desenvolvimento do país. E qual é a proposta do seu partido, a proposta que pretende fazer aí no Congresso? Nós somos o Partido Morado, somos um partido que o temos construído a puro punche, sacando-nos a mugre, porque temos enfrentado a... Que é a mugre? Sacar a mugre é fazer com muito esforço, porque precisamos construir partido, precisamos construir institucionalidade, precisamos que as pessoas entendam que a política não é corrupção, não é o roubo, mas faz obra, se não é a vocação, é o serviço, é entender ao outro, é escutar as propostas da cidadania e as demandas deles, para poder representá-los dignamente. Precisamos recuperar a decência que temos perdido na política. E precisamos de gente jovem, e gente não tão jovem também, mas que saia da sua zona de confort e que se involucre na acção política diária. Mas esse é um período mais curto do Congresso, você acha que é possível mudar algo em tão pouco tempo? É um Congresso que nos abre as portas ao Bicentenario, nós vamos ter 200 anos de independência na República, e sim, é um período curto, mas podemos fazer grandes reformas. Continuar com a reforma do Congresso, com a reforma electoral, que está em marcha, fazer os ajustes necessários, temos propostas, temos 8 ejes temáticos, em diferentes temas, com 44 propostas, para levá-las ao Congresso e fazer que se vejam possíveis. E receber o Bicentenario com a melhor disposição para poder fazer um mudança na política. Os fujimoristas estão aí desde há muito e têm muita força. Como mudar isso? Como renovar esse Congresso e a política de Perú? Vamos renová-lo com a força das pessoas. Cada um em nós está, nas urnas está, esse rechazo a tudo o que representa o fujimorismo, as mafias, a corrupção, o blindagem, os tamalitos, as lonxeras. Não queremos mais disso. Nós precisamos envolvá-nos e nos temos envolvá-nos. E temos construído um partido desde cero para tirar essa ideia da política. Nós somos um partido jovem, mas com jovens, com muita vontade, com muita experiência para fazer as coisas bem. E por último, qual é a situação da mulher em Perú? E que tem que mudar ainda? Lamentablemente, Latinoamérica enfrenta os mais altos índices de machismo, de violência contra a mulher. Hoje em Perú se foram efetados 154 feminicídios, o que nos leva a uma cifra amante. Temos 72% de brecha de gênero. Temos sueldos desiguales. A pesar de que há leis que dizem que precisamos cancha plana e igualdade de condições para que homens e mulheres possam ganhar o mesmo, ainda não se estão cumplindo. Nós vamos por uma aposta de colocar a mulher para que se possam dar essas políticas em torno ao melhoramento e em contra da violência. Nós creemos que a prevenção e a reeducação dos agressores é importante, porque não podemos enfrentar a violência se não reeducamos as jovens, se não reeducamos a os agressores, se não escutamos testemunos de eles, que entendem que não é um caminho a violência. Nós somos um país muito machista e temos que reconhecer assim, porque se não se reconhece a brecha não se pode trabalhar e precisamos gerar essa consciência, porque até os sueldos podem ser a sua irmã, a sua irmã, a sua irmã ou a sua esposa, estão em desigualdade e precisamos que isso se entenda e isso é um mensagem para homens e para mulheres. e a sua irmã.